Terceiro no todo da companhia do André de Mogi, a união de dois atletas a partir de agora dentro da pista também, terceiro colocado no ranking, campeão de Santa Albertina, quarto colocado em Colorado, grupo Unimac pra ele, aqui em Palmital, muito obrigado a você, amante do nosso esporte maior, o nosso rodeio, tá em cima do jeito que gosta, Murilo Henrique Oliveira, terceiro no todo do André de Mogi, disputa final! Almir Gampra Ele pediu, autorizou no texano do André de Mogi, foi na mão, rodando fechado, cresceu, rodou em cima da pinta, parou na mão, pula fora de lá, pula fora de lá! Por que uma montaria dessa, aí ó, a comemoração do garoto, pode aplaudir galera de Palmital, tá aí ó, ele é, não interessa, não interessa é a parada, volta no replay pra mim, Mariotto! Olha prefeito Luiz Gustavo, esse é o show do circuito Rancho Primavera, olha na TV em nossa frente, volta de novo Mariotto! Agradeceu Serginho de Mogi, tá aí ó, que saída espetacular, que touro fantástico, e um garoto que só tem 17 anos de idade, provando que pode ser campeão de qualquer rodeio do mundo, na canhota, na esquerda, na mão boa, isso é um conjunto perfeito na pista de rodeio da cidade de Palmital, esse é o show que o prefeito Luiz Gustavo trouxe, junto com o circuito de rodeio Rancho Primavera, eu estou ansioso, aguardando a nota, olha lá ó, correndo o touro, ele taca o capacete, ele comemora, e anota a maior de todo o rodeio! Murilo, 92 pontos! Emoção mais uma vez, passa por...